Essa aqui é uma homenagem a todos os nordestinos que curtem o São João e a banda furlou do Mandacaru Numas divulgações, um jornal de Maldícia A Isso é bonita, o capo preto E aí, DJ DJ de PL, tu é feiticeiro? Eu peito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, debuchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, debuchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, debuchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, debuchada com certeza E aí, já sabe o que é né, isso é bonito, gato preto Balança, 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 ó, balançando e pô, pô, pô DJ Defe de pé, DJ Pepe, gravando tudo E aí, já sabe o que é né, isso é bonito, 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 Obrigado.